Bem-vindo ao site do Serai. Vem apresentar agora o curso de Split Inverter. Para quem não conhece a tecnologia inverter, embarcada nos splits mais novos, é uma tecnologia que permite uma economia de energia de até 70% na conta de luz, no consumo do ar-condicionado. Além desse grande benefício, que é o que mais faz esse ar-condicionado ser vendido, os clientes optarem por ele, ele tem outros benefícios também. Ele é muito mais silencioso com o ar-condicionado comum e ele mantém a temperatura muito próxima ao que o cliente ajustou no controle remoto. Como funciona um split convencional, um split que a gente chama de on-off ou um ar de janela on-off? Quando o cliente liga o ar-condicionado, ele entra a ventilação e o compressor, que é a refrigeração, que faz gelar o ambiente. E ele fica ligado até chegar lá na temperatura ajustada. Suponhamos que o cliente ajustou em 22 graus. O compressor vai ficar funcionando, o ventilador funcionando, até o ambiente chegar em 22 graus. Chegou na temperatura ajustada, ele vai desligar o compressor e aí a tendência é que a temperatura do ambiente comece a subir. Normalmente, os ar-condicionados têm uma diferença aí de uns 2 graus. Ou seja, se você programou para 22, ele vai desligar o compressor com 22 e vai religar quando chegar em 24 graus. E aí ele vai ficar ciclando. Chegou em 24, ele liga o compressor, chegou em 22, ele desliga. Isso é nesse exemplo de temperatura. Se você ajustar em 20 graus, ele vai ficar funcionando até 20 graus. Quando chegar em 22, ele rearma o compressor. O split inverter, ele é diferente. O compressor dele é diferente, a mecânica dele ali, o sistema dele é diferente. Como ele trabalha? Ele trabalha com variação de capacidade. Ele trabalha fazendo uma variação na rotação do compressor. Alguns splits possuem uma válvula de expansão eletrônica, que ela abre e fecha de acordo com a necessidade. Ou seja, você programou lá no seu split para chegar em 22 graus no ambiente. O ambiente está em 30, ele vai trabalhar na potência máxima dele, que às vezes é até um pouco acima da nominal. Para que? Para gelar o ambiente mais rápido. E quando ele estiver perto da temperatura ajustada, por exemplo, 22 graus, ele vai diminuindo essa rotação. Ou seja, ele começa a economizar energia nesse momento. E de repente você está lá, de repente no seu ambiente, na sua sala de estar, já está aclimatizada, já está nos 22 graus. Chegou uma visita na sua casa, abriu a porta, entrou. Entrou aquela caloria, aquele corpo mais quente dentro da residência. O ar-condicionado vai perceber isso, porque a temperatura ambiente vai subir, e ele vai trabalhar numa potência mais elevada para que a temperatura seja rapidamente estabelecida e mantenha aquele padrão de conforto térmico. E conforme a casa fica fechada, o ambiente fechado, ele vai reduzindo a capacidade. Ou seja, ele reduz, reduzindo a capacidade, ele consegue reduzir também o consumo de energia. Lógico, para o cliente ter todos esses benefícios, o ar-condicionado tem que ser muito bem calculado para o ambiente, ele tem que ser muito bem instalado, se não é essa economia vai toda para o ralo. Não funciona. Pode ser que um ar-condicionado inverter mal instalado, mal dimensionado, consuma até mais energia do que um split convencional. Ou seja, você precisa de ter a técnica para fazer essa instalação. A instalação do split inverter, ela é idêntica do split convencional, não muda nada. Mas você precisa de fazer um bom cálculo de carga térmica, como você também precisa de fazer no on-off. Porém, se você não fizer no inverter, seu consumo de energia vai ser bem mais elevado e você vai perder esse benefício da economia de energia nele. Ou seja, se você tem um ambiente que o cálculo de carga térmica, que você calculou lá, deu 30 mil BTUs, o seu cliente quer botão de 18 mil, o que vai acontecer com o split inverter? Ele vai ficar trabalhando direto em 100%, sempre consumindo o máximo de energia. Se você colocar um split adequado, ele vai conseguir fazer essa variação. Então, ele varia diretamente a capacidade. Então, um split hoje, por exemplo, de 24 mil BTUs, ele pode variar em torno de 28 mil, ou seja, acima da capacidade dele para gerar um ambiente mais rápido, até em torno de 7.500 BTUs. Essas são informações que vem no próprio manual do aparelho. Alguns fabricantes disponibilizam essa informação. Então, quanto mais você precisar de refrigeração, mais ele vai entregar isso para o cliente. quando você não tiver precisando, ele vai reduzir a capacidade. Ou seja, um ar-condicionado de 7.500 BTUs, ele consome muito menos energia do que um de 24 mil. E aí vem a economia do equipamento. É um equipamento que requer, que tem muito mais eletrônica, muito mais sensores, né? Então, precisa de ter uma qualificação a mais para você trabalhar com ela. Aqui no Serai, você tem um curso, nós temos um curso específico para essa tecnologia inverter nos splits, né? É um curso de 40 horas, onde o aluno vai aprender tudo sobre o split inverter. Como diagnosticar defeito, se é algum sensor que está com problema, se é falta de fluido refrigerante, se é placa eletrônica, se é compressor. Dá um diagnóstico preciso ali para o cliente, né? As peças do ar-condicionado inverter, elas são bem mais caras do que um ar-condicionado comum. O método de teste também é diferente de um ar-condicionado comum. Então, há essa necessidade de você se especializar nessa tecnologia também. E também para você poder passar todas essas informações técnicas para os seus clientes, na hora de você vender uma instalação dos benefícios e das exigências que esse equipamento faz para ter essa economia, esse retorno aí para o cliente. Um dos grandes diferenciais nossos aí também é que a gente trabalha sempre com muitas marcas, né? Por exemplo, inverter nós temos aí da marca GRI, LG, trabalhamos com Consul, Samsung, Mideia, Fujitsu. Temos diversas marcas aí no nosso portfólio. Cada uma delas às vezes não muda o básico, é sempre o mesmo, não muda muita coisa. Mas às vezes uma tem uma válvula diferente, a outra tem um ventilador do condensador de uma tecnologia diferente, um ventilador do evaporador diferente. Então nós temos tudo aí para mostrar para o aluno como funciona e fazer toda a parte de teste. Para fazer esse curso de split inverter, é necessário que você faça primeiro o de split system. Você precisa já conhecer o sistema de refrigeração, como instalar, como fazer a manutenção, para depois você subir para esse outro patamar que é o split inverter. Ok? Se ainda ficou alguma dúvida, entre em contato aí com os nossos consultores aí pelo telefone ou pelo WhatsApp. Vem para o Serai!